Eu vou falar um pouquinho sobre a progressiva, tá? Reparei que ela é em apenas dois passos. Na verdade, ela não é uma progressiva, ela é um repositor, né? É uma máscara repositora, que é o passo 1, e o passo 2 é uma geleia. Então, pra que que ela serve? A máscara repositora, ela serve justamente pra repor tudo o que seu cabelo precisa e, ao mesmo tempo, ela vai alisar, tá? Ela é compatível com qualquer química. Por exemplo, eu. Eu uso o Enem há quase três anos, mas, mesmo assim, eu utilizei. E, de todas as quínicas que eu usei nesse tempo do Enem, ela foi a única que eu usei. Porque eu confesso pra vocês que eu fiquei com muito medo, tenho muito medo, e nada me passou confiança. Eles me enviaram, eu agradeço muito a eles, ao pessoal, a toda a equipe da Reparei, que enviaram pra mim, tá? O resultado que tá no meu cabelo é exatamente... Gente, eu não fiz o passo a passo, porque não deu pra mim fazer. Mas, esse resultado aqui é o quê? É... Ah, o resultado... Ele tá seco. Ele não tá pranchado. Foi depois do uso dela, tá? É... Ele tá bem assim, bem macio. Tá vendo? Eu vou explicar pra vocês o como eu utilizei, tá? Na verdade, é... Como eu disse pra vocês, eu tenho muito medo, não usava nada, e eu não tava querendo passar o Enem. Não é que eu tenha parado de usar, mas eu resolvi testar. Eu passo a confiança, não tenho formal, compatível com qualquer química, qualquer progressiva, qualquer tintura. E, o que que eu fiz? Antes de tudo, eu utilizei, tá? O... O shampoo anti-resíduo. Porque o shampoo, ele vai agir direitinho pra tirar as impurezas, a sujeira, toda aquela poluição na sua raiz do seu burro capilar. Então, você vai lavar com o shampoo anti-resíduo. Eu, no meu caso, eu passei com o cabelo já seco. Eu esperei ele secar depois do shampoo. E depois eu apliquei o passo 1, que é o repositor, tá? Apliquei. É... Como eu disse pra vocês, eu não tenho passo a passo. Mas eu dividi meu cabelo, como eu sempre aplico, até a Enem eu aplico assim. Eu dividi meu cabelo e comecei de baixo, né? Começo de baixo pra cima. Como se fosse a pessoa pintando também o cabelo. É da mesma maneira. Apliquei, deixei as de 30 minutos. Isso vai variar com cada cabelo. Eu deixei 30 minutos. Aqui tá dizendo que a gente pode deixar cerca, mais ou menos, de... É... Mais ou menos uns 20 a 40 minutos. Eu deixei 30 minutos. Aí tá aqui, modo de usar. Só utilizo o produto... É... Após fazer o teste de mecha. Porque tem cabelos que variam de cabelo pra cabelo. Tem cabelo que não tá nutrido, não tá tratado. Então você pode aplicar e acabar quebrando. A DNA, mas não tem formol, não é química forte. Por quê? Porque sempre é bom, a gente nunca sabe o estado do cabelo de cada pessoa. Aí é que tá. Modo de usar. Faça o teste de mecha pra ver se tem compatibilidade ou não com o seu cabelo. Aplique o passo 1, reparei no cabelo, limpo e úmido. Deixe o produto agir de 20 a 40 minutos. Eu deixei 30 minutos. É... Respeitando a distância de 1 centímetro do couro cabeludo. Penique, alguma coisa assim. Então é bom você deixar mesmo 1 centímetro. É... Do couro cabeludo. Retire o excesso com água e aplique passo 2, enluvando. O que que eu fiz? Eu apliquei o passo 1. Usei o passo 1. Lavei o shampoo de resíduo. Usei o passo 1. Apliquei 1 centímetro depois do seu couro cabeludo. Deixa de... Eu deixei de ir por 30 minutos. Fica a critério de vocês. 20 a 40 minutos. Após você utilizar, você seca, né? Eu sequei meu cabelo e pranchei. É bom pranchar bem, tipo, umas 10 vezes em cada mecha. Se não for 10 vezes, pode ser o... A quantidade que você acha que ele ficou bem fininho. Porque isso também vai variar de cabelo. Tem cabelo que é mais ondulado, então às vezes, possivelmente, você vai ter que chapar mais vezes. E... Eu não contei, é um certo o meu. Como ele tem uma raiz fina, uma estrutura fina, eu não precisei passar muito tempo. Mas o que vai alinhar o seu cabelo, o que vai deixar ele liso, é exatamente essa parte de você passar a prancha. Aí, depois disso, você vai lavar e vai passar pro passo 2. Como eu já tinha explicado, enluvando. E secando, depois você vai secar naturalmente com o secador. E o resultado é maravilhoso. Gente, vale muito a pena. Porque te reparei. Passo 1, passo 2. É uma progressiva... Uma repositora, na verdade. Eu falo progressiva, sim, porque ela alisa, né? Então, não é uma progressiva progressiva. É uma progressiva diferentona, que vai sentar com qualquer coisa. É um repositor de estrutura capilar maravilhosa. Eu super indico. As alisadas também podem ficar super tranquilas. Que dá certo pro cabelo alisado. O cabelo fica mais leve. E outra observação. Também que eu usaria, gente. Vamos fazer um testezinho de mexa, que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E é isso aí. Grande beijo.